Oi pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Fora do Quadrado, aqui no canal do Administradores. Hoje eu vou apresentar para vocês um sistema que alerta motoristas para evitar que eles esqueçam crianças pequenas no banco de trás. É uma iniciativa bem legal. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal e se gostar deixar o seu like. E claro, compartilhar o link com os amigos. Para quem pensa que a morte de crianças esquecidas dentro de carros é algo raro, só em 2013 e 44 morreram vítimas do calor excessivo após serem deixadas em automóveis nos Estados Unidos. Foi pensando em evitar situações do tipo que a Nissan apresentou recentemente um sistema que alerta o motorista sobre o esquecimento de crianças no banco de trás. O Hair Door Alert, ou RDA, cria um registro quando o motorista abre a porta de trás do carro antes de começar a viagem. Ao estacionar e desembarcar, o motorista é alertado pelo painel a checar o banco traseiro. Caso ele ignore a notificação e sai do veículo, o carro toca a buzina assim que as portas forem trancadas. O sistema foi idealizado pelas engenheiras Elsa Folley e Marlene Mendoza, ambas mães. Segundo a Nissan, a linha SUV 2018 do Partner já virá com recurso, que pode ser desativado pelas configurações do painel. Vale relembrar que a General Motors já possui um sistema semelhante, chamado Hair Set Reminder. Ele funciona através de luzes de LED instaladas no painel do veículo. Por falar na segurança de crianças dentro de automóveis, em 2014 noticiamos aqui no Administradores um Engenhoca que tinha basicamente o mesmo propósito do dispositivo da Nissan. Ela foi criada pelo estudante norte-americano Andrew Pallion, de 12 anos. O invento, batizado de AZ Baby Saver, é extremamente simples, barato e pode ser instalado em qualquer veículo. Trata-se de uma faixa de elásticos e fitas adesivas coloridas, presas ao assento do motorista do automóvel e a maçaneta da porta dianteira do carro. O objetivo é prender o motorista ao veículo no momento de sua saída, obrigando-o a retirar a trava amarrada no banco de trás e, consequentemente, olhando para o conteúdo que está nos bancos traseiros. O jovem Andrew venceu um concurso nacional para inventores graças ao projeto. Legal, né? Conta pra gente o que você achou da iniciativa da Nissan e do invento do Andrew nos comentários abaixo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e, claro, se inscrever no nosso canal, caso já não tenha feito. Até a próxima, pessoal!